Mafalda, cala-te! Isto é um sítio abandonado, por favor não venham. À noite. O Pedro sempre estava a ouvir aqui cenas, mas é água a cair. Que surda! Como é que estás lá para o nosso? Não, mas imagina o que é que eu explodem na mão, que horror! É, o que é que é que eu explodem na mão? Meu pai não sabe que eu estou aqui. Opa, é assim, a Mafalda. Não quero nada, vou fazer mais parte disto. Por isso está quase a sair as coisas e ainda não temos nada gravado. Estamos bem. Falta só o meu vídeo-crime todo, acabar o da Angie, aberta-o, editar o Call of the Louca todo. Não vamos ter tempo, não é? Não podemos morrer antes disto sair, irmão. Estou bem corintes, é para o amor, eu não consigo fazer isto. Não graves, não graves! Meu Deus, isto vai ser um pouco estressante. Um pouco estressante? Podemos ser expulso. O que é que te sentes e explicar às vezes o que é que se está a passar? Ah, agora vamos gravar o azote. A Angie levanta com laranja na cara. Milusinha, sou tua amiga. Desculpa, João. A Angie está bem? Calma, a Angie está quase a chorar. Estás quase a chorar? Com emoção. Vai lá pesquisar a Angie no Twitter, what? O que isto está a chegar, nós nunca poderíamos imaginar. Por acaso, olha, eu vou ser sincera, eu só li isto com atenção hoje. E eu sempre pensei assim, não, vai ser facilzito, vou facilitar. Eu pensava que vocês eram amigos. Olha ali. Ai meu Deus, só alguém acreditar que isto é meu. Ninguém vai acreditar que isto é meu. Você é novo que tu, velho! Eu! Tu queres não ser como eu! Eu! Estava mal, não é? Estava a pesar do público a vir-me pôr. Pau, não chores! Acabou! Olha, está liguei, gente. Tu achas que as pessoas vão perceber que nós estamos a fazer humor? Que isto é uma sátira aos bifes? Que é uma espécie de um mega-scans? Já me estás obtido de como a sofrer? Que é uma espécie de um mega-scans? É vivo! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Eu tenho medo que se crie uma onda de ódio em relação a mim ou em relação a Angie porque o que nós estamos a fazer é um roast. Mas a verdade é que temos a fazer coisas bem pesadas uma sobre a outra, percebes? Mas eu acho que vocês não têm de ter medo de fazer humor. As pessoas têm de perceber que vocês estão a um tesoro. Mas se não perceberem! Não, mas é mesmo preciso ter coragem para fazer o que vocês estão a fazer. Porque não é qualquer pessoa que tem coragem de pegar numa coisa que é arriscada. Porque o que vocês estão a fazer é arriscado. As pessoas poderiam, porque as pessoas são mais, vocês mencionaram isto 10 vezes durante as gravações e é verdade. As pessoas são mais e podem perfeitamente pegar nisto e transformar isto numa coisa negativa. O que se tem de destacar daqui é a vossa coragem, a vossa visão, vocês estão a ser visionários. E a vossa capacidade de conseguirem aceitar o humor, conseguirem estarem a fazer um roast um ao outro e aceitarem isto e não levar isso a mal. Portanto, olha, acho que todos nós sabemos que vocês estão nervosos, ou que as pessoas vão achar isto tudo. Acho que é divertente gravar isto e acima de tudo terem boa orgulho naquilo que vão fazer. Em novembro liga a Angie e disse Angie, eu quero fazer o maior sketch de sempre. Tipo, que sai do meu canal, vai para outro canal e que pode também sair do YouTube provavelmente. E vai tipo ao Instagram ou para o Twitter, porque as pessoas vão falar provavelmente. Isto vai começar num programa cala touca que eu quis fazer no meu canal. Pronto, e começa aí, e depois basicamente digo-me algo de ti, tu lanças-me uma diss track, eu lanço-me uma diss track e no final batalharmos fazer uma beta tipo que é Sai Logo no Pão não rindo, mas sem ser Vox é rap. Ai, mas eu só quero ver... Quando, tipo, tu vendas que isto não pode melhorar, BAM! Queria fazer, tipo, uma paródia gigante aos bifos que existem no YouTube. Já não sabia para ninguém. Mas isso é mesmo um projeto que eu me fiz e é uma foto ligou um e eu disse Aceito. Tipo, logo. Pois como está. Eu me expliquei. Eu me expliquei. Pronto, eu queria que tu participastes num vídeo que vi eu. Ok. Dele todo. Eu já sabia, já ia, já estava aqui a me enxergar que ela, pronto. Ligaste-me e falaste de um vídeo. Ok, vai ser uma paródia. Ok, eu aceito. Porque eu adorei a paródia da minha fala. Tipo, já ouvi imensas vezes e acho que foi mesmo uma ideia espetacular. Porque uma youtuber feminina fez isto aqui e acho que foi mesmo muito engraçada. Até na rádio apareceu. É verdade. Que linda. Mas pronto, agora o que nós vamos fazer também é diferente. Vai ser uma resposta e com coisas mais feias na música. Mas, já estou ansiosita e vai ser bem muito giro. Mas lá está, nós estamos a gozar com o que as pessoas dizem. E a mostrar mesmo que tipo, não diz nada. Basicamente, fomos aos comentários ver o que é que as pessoas usavam mais comigo e com a Angie. E escolhemos isso. Eu escrevi a música para a Angie dizer mal de mim e a Angie escreveu a música para... Mesmo a ridicularizar. Ou seja, cada uma de nós disse mal de nós próprias. Mas vamos ver como é que ocorre. Se calhar no final isto somos inimigas, não? Não, não somos. Nunca sabe. Estou obrigada. Mas eu não acredito. Não, não, não vai acontecer. Pois não. Vamos combinar aqui. Tipo, tudo o que acontecer, vamos estar chill com isso. Sim. Sempre. Claro, claro. Vai correr muito bem. Muito obrigado por me teres convidado para este projeto lindo. Vamos ver como é que vai correr. Não é? Precisas crescer também. Eu faço duvida. Isso é dor de... Isso é dor de cotovelo. Está bem, mas estás a fazer o tom diferente. Isso é dor de cotovelo. Então se calhar não quer ter a música por trás. Isso é dor de cotovelo. Não, tens de acentuar o de. É dor de cotovelo. Imagina, tu estás a... Isto é dor de cotovelo. Há uma cidade que te chama dor de cotovelo. São duas palavras. Chama-se dor de cotovelo. Diz assim, isto é dor de cotovelo. 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 Podes tentar e podes tentar, mas o trono que tu queres dê-me-lo. Já, estás bem? Estás bem. Estás bem, gente. Está? Oh pá, obrigado, a sério. Gosto. Vais destruir-me. Deixa lá ver. Isto é dor de cotovelo. Eu. Tu queres ser como eu. Eu. Estava malas. Estávamos ótimas. Agora estamos... Eu. Eu. Acabámos agora de sair do estúdio. E... Pus a pecado um story com a Angie. Vou mostrar. Agora a pergunta é... As pessoas quando sair o bife vão se lembrar deste story e pensar... Ah... Elas eram amigas, agora estão chateadas. Não. Não queremos isso. Esperemos que elas depois quando sair o bife pensem... Ah, mas elas tipo estavam juntas. Deviam estar a planear alguma coisa. E percebam que era aquilo que estávamos a planear. Percebos? É que eu sinto que as pessoas são um pouco limitadas nestas coisas. Mas espero... Que as pessoas percebam. Tu foste criada. Desde o início é que foste carregada. Tu foste criada. Estou bem chateada. Não. Não. Estás tipo... Desde o início é que eu foste carregada. Tu foste criada. Estás... Não, imagina. Estás... Ou te conteste muito ou estás tudo. Estás a ver. Então o quê? Estás a ver o intermediário. Espera aí. Vai com garra. Calma. Sem estar despida. Princesa do Insta ficou ofendida por eu não lhe achar muita piada. Mais uma salva de pau nas prazes. La Costa pela iniciativa. Primeiro videoclip. É que ela apresenta. Vai começar os prontos. Cala-te-louca se calhar, não? Sim. Será que vamos começar por técnicos? Iá. Iá. É como vai começar basicamente isto tudo. É onde vai suscitar a confusão. Tipo, imagina que ela vai a uma entrevista. Mas não... Já viste o cala-te-louca. Não é gay. Sim, sim. Pronto. É baseado no canal. Seguramente. Bom dia. Sim, sim. Os três vídeos costumam refinar ao domingo. Sim, sim. Domingo está toda a gente em casa. Domingo e sábado está tudo. Domingo é dia que? 29. Ah, então saiu o cala-te-louca no dia. Sábado não, desculpa. Domingo e dia 1 é domingo. O cala-te-louca sairá ao domingo. Portanto, começar tudo. Num domingo. Iá. Não precisa sair aqui, é fixe, não? E fica... Pai, assim não temos limite de tempo nenhum. Estamos aí... Pode ser quando quiser. Pai, sim. Controlas as lutas. Tens tudo. Não, não, não. Sai dia 15. O que é que eu escrevo? Luta ou é antigo? Mete... Tive nocaut. Como é que a gente vai chamar a isso? É metal. Vai-te do ano. Vai-te do ano? Vai-te do ano? Não, não é vai-te do ano. Estamos sempre por anos e já está a ser. Vai-te do ano. Sim, eu vou-te ser sincera. Se for polémico... Pá, brutal. Não, a sério. Vai ser... Vai-te custar. Nos primeiros tempos tu vais dizer assim... Malta, o tempo todo foi planeado. Tu mostras os hábios. Deem-lhe a dizer assim... Malta, não posso ir a esta reunião. Joana. Como é que as pessoas olhem? Estavas a ferir? Não, não. Pera, o que é o segredo? Tudo é segredo. Sim, sim. Não há stories, não há nada. Temos medo que as pessoas olhem e deixam e vejam. Mas se queres ver que as pessoas vejam em mim, acham que é que é que é? Não. Não, não há nada. Não há nada. Não há nada. Não há nada, não há nada. 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 Já vês a parte do amor? Já já percebeste? Sim. É isso. Não há nada. Sim. E eu, o cotone de rádio, por Deus. Isso é o pior. Eu que imaginei ela mesmo. Agora és. Sim, sim. Pronto, e nós tivemos tipo entre elas. Estuduras todas as todas. Uma para a outra. Mas tipo a tocar as ideias. Ainda não gravámos os vídeos. Já gravámos as músicas. E agora, pronto. Quereis mostrar as músicas. O que é que vocês acharam? Claro. Claro que sim. O que é que vocês acharam? Tipo que as pessoas vão levar a mal, depois o vídeo se canaram? Não há nada. Opa, quem levar a mal é estúpido. É, se percebesse quem é que dá. Alguém poderia levar a mal é estuido. Uma fada. É claro. É, tem sido. Pode ser. É uma grande técnica de hoje. Não vai dizer. Tem que falar mas só que fazer um fulgur. Quando diz a haver de clique no botão. Sim. Mas mesmo assim vocês cá para baixo não fica mais... Então está tentando saber em caminho luta e lhe a ajuda-me logo. E de 200 anos de colégio. Uma volta agora. Está se fico com a futanaria. É como está agora. É como está agora. É como está agora. É como está agora. Manda-me Luzinho. Eu sou tua amiga. Desculpa, desculpa. Que bom. Ai estás a... Olha as tuas calças vão ficar um pouco sujas. Não sei que não me faz mal. Opa, olha a peste da morda. Eu não consigo. Vamos parar o trânsito. Ai meu Deus, isto vai ser um pouco stressante. Um pouco stressante? Podemos ser expulsos. Ou podemos estar aqui até ao trânsito. Não, deve-se, deve-se. Deve-se, deve-se. Oh pa, oh Angie. Eu não consigo competir com isto, pá. Para, ma foda. Eu não tenho culpa. Não, eu vou ter um helicóptero. Um helicóptero? Estás a reclamar. Mas isto é ela para mim luta. Ela não está com helicóptero. É suposto que ela ter um helicóptero. Se ela não tiver, malta fica em saber. Olá. Que era suposto ter tido. Pronto, já vem um carro. Já está tudo mal. Ma fala, está tudo bem, calma. Não, estou nervosa já. Estou a passar carro já. Vamos ser presos ou não? Angie vai-se mover de frio. É assim, gravas depois logo o casaco. Eu guardo. Esta matrícula não está personalizada com o meu nome. Vejam só. Isto não é normal. Mata-me, tens de matar-te. Então tiro já. Calma, a Angie está quase a chorar. Estás quase a chorar? É emoção. É emoção. Não é emoção. O título vai ser, Angie chorou. E eu estou assim. Morri. Morri para o título das não. A Angie está bem? Está bem, é frio. Eu só tenho as mãos congeladas e estou a casar aqui. Vai, vai, vai. Não, eu já estou agora. Estás a dançar. Já estou fresh aqui. Mafalda, you're in the ghetto. Isto é um sitio abandonado, por favor, não venham. À noite. O palhaço pode sair dali a qualquer momento. Estás a perceber que eu estou de jeito. Não podemos morrer antes deste sair, mãe. Não vou lá. Eu não sei onde é que estou. Põe os óculos. Eu não sei onde é que eu quero me pousar os óculos. Ah, dá cá. Eu fico agora. Agora tira os óculos. Põe os óculos. Põe os aí, põe os aí. É este? Sim, sim, põe os aí. Faz sentido? A máscara está. Tu tens esta máscara é de quem? É o Vem uma a mais. Ah, vem uma a mais. Porquê tens o autocuante dos Jogos Santa Casa? Um gostador compulsivo. Tu não tens noção porque eles estarão assim. Isto é... A única coisa que não se pode fazer é pegar na mão a imagem de publicidade de pessoas no casamento. E a pessoa me disseram assim como o que passou. E a pessoa me disseram assim como o que passou. E a pessoa me disseram assim como o que passou. Isso pode ser um homem que estás lá para o nosso... Não, mas imagina o que é que eu explodem na mão, que horror. É o que é que eu explodem na mão? É o que é que eu explodem na mão? É o que é que eu explodem na mão. Eu acima esta a responsabilidade de ser o outro. Isto não explodem. Pode começar. Não, mas isto é o que falta. Pode explodir por ter fosfo. Está bom. Estás bem? Está tudo? Está tudo ok? Olha! Diz o que viste! Que horror das vezes. Diz a minha presença. Hoje é dia 24 de Janeiro. Por isso está quase a sair as coisas. Ainda não temos nada gravado. Estamos bem? Não, não tens gravado. Falta só o meu videoclipo todo. Acabaram o da Angie. A Betham. A editar o Call Outlook a todo. Não vamos ter tempo, não é? Vais ter tempo. Eu crio contigo. Bora! E acho que há um grande conteúdo que é muito fixe. Acho que vamos ser mesmo muito bem recompensados. Acho que toda a gente vai perceber e vai ficar boa. E é importante as pessoas verem isto pelo lado da coragem que vocês estão a ter. Eu acho que sim. Do que estão a fazer. E pela vossa visão. Acho que isto é completamente um conteúdo visionário. Tipo, não se faz. E depois vocês estão a apostar numa cena que é literalmente aquilo que eu estava a dizer há pouco. É uma coisa que pode muito facilmente prejudicar as vossas carreiras. Não digo que acabo com elas. Acho que seja uma cena que vai tipo... Ok, agora fizemos isto. As pessoas... Vai tudo deixar de nos seguir e vamos cancelar. Ok, eu por acaso estou mesmo confiante. Acho que isto ninguém vai pensar mal. Ou vão ficar tipo... Ok, mais uma coisa. Ou vão ficar tipo... WTF? Estamos em Évora. Neste ringue. E vou por aqui o nome. Sim. Isto aqui tem vários nomes. Isto aqui chama-se ATKPRCD. Isto aqui chama-se EXTREME KICKBOXING E Évora Fight Club. Ok. O que tu quiser. Ready. To die. Sim. Como é que é, people? Fala o vosso boy Crazy Dread da Flash Rap. Viemos apresentar aí hoje a Beryl que dá uma fala da Creative e da Edgy Costa. Estou. Oh yeah. Estão a acontecer. Uma arinha atrás da câmara. Sempre, sempre. Da nossa parte é fazer acontecer, surgir naturalmente. O que dizem-se também? Não tem nada nessa casa. Não. Olha, eu vou ser sincera. Eu só ouvi isto com atenção hoje. E eu sempre pensei assim, não vai ser facilzito, vou facilitar. É. Não. Está difícil isto. Viste que isto está a acabar, não vale a pena tocar na ferida. Acho que ela já percebeu e deve estar arrependida. Tenho pena de ti agora. Perdeste e vais ter conceito. Nunca ia viver bem sabendo que tu me humilhavas num bife. Precisavas de ouvir algumas verdades, daquelas que eu sei que ninguém te disse. Não. Não. Diz assim. Estás tipo aqui. Estás para fazer. E depois vai ter só um por cima. As propriedades da semente. Mas já está. Estava-me a partir de ali no final. Aí era bacana gravar-se outra vez. Pois, dizem que já está bom. E os saltinhos. Faltice, Faltice, Faltice. 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 Esté. É que não parece aquele lugar. É que eu estava a precisar a votar dela. É que ela vai ser. É que ela passa a dizer que é a cola que há a ser. É que ela passa a dizer. Estamos aqui no quarto da rainha. É o nome deste quarto, pelo menos. Não é o nome deste quarto. Este quarto era da rainha. É o quê? Ah, não é nada. Que senhor está bom. É de enviar uma porta de uma estrela. Ah, vai ser tão rir. Temos contas. E depois diz-me quem é. E nem quiseres falar. Assim não há coisas. Por isso é que o vídeo são garantia sem pausa. Mas fica-se a saber que o único trono em que sentas é na casa. Então é bem-vindo que estão a fazer uma década. Não há ganhada, não há ganhada... Não há ganhada, não há ganhada. Não há ganhada. Não há ganhada. Aí você está ganhada da rainha. A água está ganhada. Tá ganhada. Escolhi a Célia, o meu helicóptero preferido para este vídeo. A Célia está pronta e eu estou molhada por todos. Vais de Célia hoje? Hoje vou de Célia. Hoje é dia 1 de Fevereiro e vai sair o calo de poloca daqui a 15 minutos. Fico muito nervosa neste dia de pôr vídeo, ainda por cima com este, não é? Pusemos o vídeo há 10 minutos, o calo de poloca. Tem 3.600 views e estamos a ler os comentários para ver o que é que as pessoas dizem. O normal é tipo, estou-me a rir, não sei o que, é uma foda, estou-me a rir, já li estes. Há aqui um que eu vi, quero que partirei. Aqui, eu aqui à procura do comentário da Angie. Já temos bife, já temos escândalos. Update é o dia a seguir de eu ter publicado o calo de poloca. E estamos neste momento no número 8 das tendências. Está tudo a correr bem, é assim. Angie está em Paris, mas ela está a mandar no grupo Yen, o Pedro também está louco, o Henrique está a dizer que começou a bomba. Agora, os comentários estão, pela maior parte das pessoas, a dizer ah, rio muito, não sei o que, é de partir a rir, mas há algumas a dizer o que é que está a passar e isto é muito random, ou seja, eu percebo que não tenho contexto, mas sinto que daqui a 3 dias, que é quando sair a diss track da Angie, as pessoas vão ficar mais tipo, ah, ok. Ou então ainda vão ficar mais, o que é que se está a passar? Hoje, vai sair uma diss track da Angie para mim. Angie, oh meu Deus, o vídeo já saiu. Não estás a perceber, olha, é que já está a gente nos comentários a dizer assim, Angie, como assim, não estás a dar uma brincadeira? E eu tipo, calma pessoal, mas depois há pessoal ali embaixo também a dizer, elas são as duas boi amigas que estão a brincar, e isso não é que estamos bem louco. Exato. Não está nem bem engraçado. Oh meu Deus. Estou boi, oh meu Deus. É que imagina, é ver o vídeo, ainda estou um bocadinho estranha a ver o vídeo, que é totalmente fora do meu revisto, e eu estou tipo, ok, buracados do gang. E eu estou tipo, mas pronto, é mesmo giro. E quando é que vamos ao dezembro? Daqui a 3 dias. É no sábado, é no sábado, ainda não está nada feito. É no sábado. Eu estou com medo de ler os comentários do teu. Não, não, não está nada a falar de ti. Não, mas eu sinto que vou começar agora, toda a gente vai odiar. Já estou no Insta, já vou mandar mensagens diretas. Não, 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 não. Então quando sair o teu é, damos, damos as luzes igual. Ai, muito sauditória, eu estava por um vídeo aqui, eu estava sempre, eu estava mesmo preocupadita, mas pronto, está a correr bem. Mas olha, eu tenho que andar amanhã a ir à faculdade, tipo, quer dizer, eu amanhã não vou porque vou gravar com o Paulo, mas tipo, à tarde eu acho que não vou, porque eles vão tipo, eu vou desfrer de bullying, tipo, eu vou desfrer de bullying. Imagina a minha faculdade amanhã depois deste vídeo sair. Bem, é meia-noite neste momento. Era suposto eu estar a dormir, mas não estou a conseguir. A Angie está neste momento no, nas tendências, é número um no Twitter. O vídeo dela saiu há duas horas. E tem 116 mil views. Tem quase mil comentários, tem 994. É assim, ninguém estava à espera disto, na verdade. Mesmo nós, a nossa equipa, está tudo louco no grupo. Bom dia, ontem saiu a Distrack da Angie e hoje eu sou provavelmente a youtuber mais odiada de Portugal. Não, ok, estou a exagerar. O que é que se está a passar? Update. O vídeo da Angie está em 2º lugar nas tendências, nos populares. E o Cala Te Louca está em 4º lugar. Agora, comentários do vídeo da Angie. Temos pessoas, tipo, a dizer, Angie, Queen, adoro, não sei o que. Outras pessoas a dizer, é uma fala, uma porcaria, não sei o que. Ou seja, muita divisão e poucas pessoas a perceberem que é a gozar. No Cala Te Louca, antes tínhamos comentários, tipo, ah, ah, estou a adorar, estou a rir imenso. Agora temos comentários, tipo, Mafalda, Angie respondeu-te, estás cancelada, Mafalda, não sei o que. Há algumas pessoas a dizer, tipo, ah, eles estão a imitar rapas, não sei o que, isto é a gozar. Mas a maior parte não está também a perceber. Aqui, aqui não há nada de resposta, mas agora, não sei o que é a gozar. Mas onde é que eu estou? Uuuuh. Como ontem saiu de Estrela de Angie em que ela roubou a Milu, eu hoje decidi roubar o Paulo, percebem? Ver-te agarrada à Milu, confesso que me deu algum nojo. Queria fazer o mesmo com o teu animal de estimação. Por acaso o Paulo veio hoje? Dizeste o que disse. Para o público, eu viro-me para o público. Paulo, não chores. Eu não estou a chorar. Mas o que é que achas? É muito mal. Não, eu acho engraçado, por isso. Sim. Já, tipo. A Milu! Icónico. Não estava à espera que estivesse tão bom. A sério? Porque vitou a gente a falar mal. No Twitter? Sim. Pois. E estou mesmo a ser honesto, tipo, se eu achasse quente, a gente estava para cima e dizia. Eu sei, eu sei o que dizias, eu sei. Desculpa, mas tipo, está bom. Aliás, desculpa-me o Paulo, não é? Adorei. Drama! O que eu estava a dizer é que há pessoas que estão a dizer, ah, isso é fake, tipo, é só para as views. O que nós queríamos era que as pessoas, tipo, não tivessem uma conotação negativa. Era tipo, que percebessem, ah, isto é para brincar com os riffs, é uma paródia. Então, isto é, tipo, como quem faz um filme ou quem faz um vídeo, tipo, ficção, uma curta-metragem, assim, tipo, a gozar com personagens ou uma peça de teatro, tipo, é a gozar. Tu não vais dar para ser teatro, não, assim, ah, isto é só para o público, tipo, é. Mas não no mal sentido. Mas eu não estou a tentar enganar ninguém, simplesmente estou a representar. Ah, mas estou mesmo contente, tipo, o meu está em quarto, o teu está em primeiro, tipo. Mesmo se é bem boa, é muito bom, é muito bom, muito, muito bom ver os homens. Hoje saiu a batalha. No canal da Angie, já tínhamos decidido, na verdade. E acabou, tipo, acabou, já lançámos os vídeos todos. Foi divertido! Como é que é, malquinha? Olhem, estou a mandar este áudio porque, pronto, chegámos ao fim do projeto e queria deixar aqui uma mensagem de parabéns a todos, mas principalmente à Mafalda e à Angie. Meninas, queria-vos dizer que vos admiro muito, mesmo, e dar-vos os parabéns por este projeto que foi um sucesso. dar-vos mesmo os parabéns e, pá, e dizer que vos admiro do fundo do coração, com toda a sinceridade, porque aquilo que vocês fizeram para mim foi um subir de patamar no que toca a criação de conteúdos. Pá, foi um projeto com altos e baixos. Vocês, há aqui coisas que as pessoas não veem e que é importante saberem e reterem, que é, pá, os momentos em que vocês choraram com nervos com o que as pessoas estavam a dizer, os momentos de stress pelos horários e pelos prazos a cumprir, os momentos de alta pressão pela opinião pública. Pá, vocês sofreram muito com isto, mas também se divertiram muito. Pá, tivemos momentos muito felizes nas gravações, a escrever o projeto, a ver as coisas a acontecerem nos lançamentos e a partilhar com as pessoas o que se estava a fazer. Malta, e com este projeto, eu acho que vocês provaram uma coisa e queria dizer-vos isso e dar também os parabéns por isso, que é, vocês provaram que sou muito mais do que criadoras de conteúdo. Vocês provaram que são atrizes, provaram que são realizadoras, provaram que são argumentistas. Pá, vocês provaram que têm uma versatilidade enorme. Pá, e por isso, estão completamente de parabéns. E por todo o projeto. Tenham orgulho em vocês, tenham orgulho naquilo que acabaram de fazer, porque isto é criação de conteúdo do mais alto nível. Vocês conseguiram reescrever um argumento e criar um filme interativo em que toda a gente entrou. Qualquer pessoa conseguiu entrar neste filme, qualquer pessoa conseguiu ir lá comentar e criar emoções em vocês e vocês nas pessoas. Pá, para mim, volto a repetir, isto foi criação de conteúdo ao mais alto nível. Das melhores paródias que tu já fizeste e que vais ter no teu canal, Mafalda. E Angie, pá, das tuas melhores prestações como atriz, sem dúvida, que é uma coisa que eu duvido muito que fique por aqui na tua vida. Acho que ainda vais assinar muitos papéis com o teu cunho, se for essa a tua vontade. Não tenho dúvidas disso, porque realmente tens um talento, pá, interminável. Tu cantas, tu danças, tu representas. Tens uma energia contagiante. Meninas, o que eu acho que vocês devem tirar daqui é que, no fim deste projeto, vocês saem muito mais fortes, muito mais visionárias e muito mais capacitadas. A conclusão que vocês têm a tirar daqui é que, depois disto, vocês certamente serão muito melhores criadoras de conteúdo, muito melhores youtubers, muito melhores atrizes, muito melhores cantoras, se for o caso, se quiserem ver por aí. Pá, e estão mesmo de parabéns. Acho que foi um passo em frente que vocês deram nas vossas carreiras gigantes. e obrigado por nos terem dado também a nós, equipa, a oportunidade de partilhar isto convosco. Portanto, muitos, muitos, muitos parabéns e tenham orgulho naquilo que fizeram.